Vem e vê quem dizem que sou Jogue as redes outra vez Despertar e olhar ao redor Terminar a obra de quem me enviou Ouço a voz que está a nos chamar Os campos estão prontos pra acolher É hora de deixar tudo pra trás Ao Mestre pela fé obedecer Hum, 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 hum Vá em paz Não peque isso mais Necessário é nascer outra vez Crede em mim Tua fé te salvou Você sabe o caminho pra onde vou Ouço a voz que está a nos chamar Que nos satisfaz Em meio ao caos És a razão Contigo nós seremos um E em teu amor Permanecer Graça que nos satisfaz E em meio ao caos És a razão Contigo nós seremos um E em seu amor E em seu amor Permanecer Até o final Até o final Ouço a voz que está a nos chamar Ouço a voz que está a nos chamar Ouço a voz que está a nos chamar Os campos estão prontos pra colher É hora de deixar tudo pra trás Ao mestre pela fé obedecer É hora de deixar tudo pra trás